7 horas e 10 minutos, estamos na Bordeira da Ilha do Fogo, 2 mil e cerca de 300 metros de altitude. Estamos neste momento a medir o pulso à erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Nesta altitude em que nos encontramos, temos uma visão panorâmica daquilo que é a chã das caldeiras, daquilo que é a caldeira em si e também daquilo que vai acontecendo nas crateras que se abriram, entretanto, com a erupção vulcânica do dia 23. Temos também conosco e fez connosco este percurso um guia turístico que é muito conhecido aqui em chã das caldeiras. Foi um percurso de mais ou menos 45 minutos, sempre, sempre a subir, uma inclinação de mais de 10% certa. Vamos entender com a Rose, como é conhecido, a Unuías Silva Ribeiro, este guia turístico, o que é fazer este percurso e o que é viver estes dias aqui nas chã das caldeiras ou então aqui bem próximo. Rose, bom dia. Bom dia. Hoje vou fazer este percurso conosco, mas é um percurso diferente para a Morde dentro de erupção vulcânica. Qual é que é o sentimento de hoje? Claro, está aqui um dia diferente. Bom, nesse momento ali, nunca se esperava, pensava em um vulcão que se afindava de erupção. Mas só que depois que eu cheguei ali, depois que eu fiz aquele percurso de 45 minutos, que eu cheguei ali naquele ponto de sul, de Bordeira, e não encontrei o vulcão de Cuchéu Gás, onde é que expilhei mais um pouco de lava. E o sentimento de hoje, nesse momento, se saí, lava sempre. Mas o objetivo que está sendo ali, talvez, é bem jovem esse vulcão que já estava até a fim da erupção, mas só que nesse momento isso sempre não continua. Isso quer dizer que você está um bocadinho decepcionado para aquilo que você esperava. Exatamente. Normalmente, nesse momento, para a mão de mim, nem sei achando a escaldeira, eu queria ir ali, ainda fazer trabalho de guia de turismo ali. Eu me conheço aquela erupção em 1995, mas só que eu tinha 8 anos. Mas só que em 1995, eu tinha 6 meses lá na São Filipe, eu ainda consegui odiar para tudo aquela erupção. Mas só que ali, nesse momento, você até observa aquela erupção ali sempre. Eu penso a própria, mas já está afim da máscara, se não continua. Normalmente, eu vou me convidar sempre para subir ali, na Bordeira. Sim, sim, sim. E como é que um dia, dois dias, talvez até tenha necessidade de permanecer ali ou não? Normalmente, eu quero fazer aquela excursão ali com o turista. Eu tenho uma caminhada de, normalmente, 18 horas para 12 dias. Eu consigo dormir na metade do caminho, mas só que é uma caminhada tão bonita. E também devemos fazer um percurso também, que a caminhada pode ser também para 8 horas, um dia, onde é que também construí um caminho de via ferrata. E aquela caminhada foi interessante, mas só que um pouco cansada. Depois da erupção, é claro que você continua como um amante de Itchan e muito também, provavelmente, como um guia turístico. Por modo de curiosidade, também traz Itchan ou alguém ali. Como é que você espera do futuro, tendo em conta que boa parte de Itchan, que pode ser mostrado ali de Riba, está praticamente consumido para lá. Bom, aquele é um desses pontos também, do que eu esperava, mas cheio daquele caminho que eu tinha, que era bonito, que ele foi destruído pela lava. Mas só que, futuramente, a habitação na Xanas Caldeira é bem difícil. Habita na Xanas Caldeira. Mas a gente espera que também tem cheio visita, também tem cheio turista, pessoas de ali que também visitam esse lugar. Mas só que cheio da caminhada, que está fazendo, cheio daquele ponto bonito, que ele destruiu pela lava. Pois é, a destruição que nós temos vindo acompanhar durante estes dias, nós, quando chegamos cá às 6h45, ou até menos do que isso, assistimos à abertura ou reabertura de algumas crateras e também à expilição de lavas que iam correndo monte abaixo e, muito provavelmente, também reativando ou dando ainda mais força, mais além daquelas frentes de lavas que vão seguindo em direção ao Centro Populacional de Xanas Caldeiras. E aí E aí